Como evitar o coronavírus? Ficar em casa, lavar as mãos, tomar vitamina C, usar álcool em gel, bagulho é sério, e ai florei, solta o ponto. Coronavírus, pega a fita tá, bem devagarinho, que hoje o Ministério da Saúde adverte. Lavar as mãos frequentemente com água e sabonete por pelo menos 20 segundos. Coronavírus, ficar em casa, lavar as mãos, vitamina C, álcool em gel, bagulho é sério, coronavírus. Coronavírus, e ai florei, solta o ponto. Ficar em casa, lavar as mãos, vitamina C, usar álcool em gel, bagulho é sério. Coronavírus, e ai florei. Coronavírus, e ai florei, solta o ponto. Coronavírus, e ai florei? Coronavírus, e ai florei? Obrigado.